Oi, tudo bem? Meu nome é o Carlos Smith e seja bem-vindo a TNP Fan Notícias de Filmes de César. Seja bem-vindo ao meu canal. O filme é bastante... Gente Grande 2 é um filme que tem um Adam Sandler e vários atores de comédia. Gente Grande 2. Gente Grande 2 é uma sequência do filme de 2010. Mas... Gente Grande é um filme de comédia, é um filme de comédia que eu gosto muito do autor Adam Sandler. O nome tem Rob Schneider, um ator de comédia muito engraçado. Chris Rock, muito conhecido pelo seriado Todo o Mundo Odeio Chris e o criador da série Todo o Mundo Odeio Chris, Chris Rock. O nome original em inglês desse filme é Girls Ups 2. O nome original em inglês do filme, o nome do país de Portugal é Miúdos e Graúdos 2. É o nome do filme do país de Portugal. Gente Grande 2 é um filme que passa na sessão da tarde. Esse filme foi um lugar para fazer o filme Gente Grande 2 por 80 milhões. Foi um lugar para fazer o filme Gente Grande 2. E Gente Grande 2 arrecadou 246 milhões. Uma boa arrecadação para o filme Gente Grande 2. Esse filme o Adam Sandler ganhou um prêmio do Nickelodeon Kids Shot Awards 2014 como ator favorito do filme Adam Sandler venceu. Esse filme tem uma crítica no site Hollywood Tomatoys Inside Kitchen Apenas 7% foi aprovação para o filme Hollywood Tomatoys. Esse filme é produzido pela produtora de Adam Sandler, Happy Day Madson. O filme passa a sessão da tarde e a gente ganhou 2. Se você gostou, curte, inscreva no canal para ter mais notícias de filme, Até a próxima, tchau.